Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1757 de hoje, domingo 16 de outubro de 2011. Vamos às manchetes. Na coluna Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão, estreia hoje. É a coluna Tempo de Mulher, com Ana Paula Padrão. Ele flagrou o Fiat passando em radar na Zona Oeste. Motorista acha o próprio carro roubado, mas a polícia ignora. Na revista Já É, hoje tem revista grátis. Justin Bieber e Selena. E mais, não, mais nada. Não, daqui a pouco, daqui a pouquinho, outra informação. Ou uma outra informação. Na sessão de domingo, Rodrigo Faro disse assim. Tenho quatro carros blindados e ando com seguranças. Na sessão do ataque, Mengão. 51 pontos e colado no líder. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Golfo Chico e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org Aniversário dos supermercados Guanabara. Concorra a seis prêmios de 150 mil reais em barra de ouro. E compre sua casa nova. Sorteio de um carro toda semana. É a primeira vez que não vai promover show no City Bank Hall aqui no Rio. É verdade. O Guanabara costuma, nos aniversários, fazer show no City Bank Hall, que antes foi a Tele Hall e antes foi a Metropólica, na Barra de Tijuca, no Shopping Guia Park. E o Jornal André Mourinho, começa agora. Estas e outras notícias de você vai saber. Vamos lá, o Jornal André Mourinho já está lá, pra você. E um dia. Guia anti-Mocreia. Mocreias. Elas são feias, esquisitas e têm mau hálito. Estão por toda parte, especialmente nos fins de festa. Qualquer descuido pode ser fatal. Pensando nisso, aqui está um guia anti-Mocreia. Bom, se não servir para nada, pelo menos você vai poder descontar sua raiva depois de ter tomado um fora. Oi, gatinha. Sabia que você caiu do céu? Ah, obrigada. É pena que caiu de cara. Não acho que tenha caído do céu. Puxa, o que você acha então? Acho que te jogaram de lá. Ai, gata, sabe qual a diferença entre você e um lobisomem? Não, olha. É que o lobisomem volta ao normal. Também funciona, dizendo o incrível Hulk. Sabia que você é uma pessoa especial? Ah, obrigada. De que planeta você é? A minha vontade é de te levar para um cantinho escuro onde ninguém nos veja e te cobrir de beijos, não de pancada. Aí, gata, sabe qual a diferença entre você e o E.T.? Não. É que o E.T. eles voltaram para buscar. Sabe o que Deus disse quando criou você? Não, o que ele te disse? Ninguém... Não, o que ele me disse? Ninguém é perfeito. Mas essa aqui ficou flóida. Sabe, você parece a obra de algum pintor famoso que eu não estou lembrando o nome. Leonardo da Vinci? Não, não. Agora me lembrei. Salvador Dalí. Você acredita que todas as pessoas têm algo especial? É claro, você, não? Acreditava até me encontrar com você. Por acaso você foi a salão de beleza? Fui. Dá para perceber? Dá para perceber que estava fechado. Aí, gata, já te disseram que você está linda? Já, por quê? Pô, tem gente que mexe pra caramba, hein? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Ele flagrou o Fiat passando em radar na Zona Oeste Motorista acha o próprio carro roubado, mas a polícia ignora Escândalo Cansado de pedir ajuda Sem sucesso, as polícias civil e militar, aposentados de 74 anos, viu o detetive E descobriu que seu Fiat no roubado na Baixada está em Jacaiapaguá E continua lá Detais na página 12 do dia No caderno de emprego judia, como se preparar para as 160 mil Ou 165 mil vagas em concursos ano que vem Na página 22 na sessão Rio de Janeiro, filhos de celebridades flagrados em rave na casa de Wagner Love Nas páginas 6 e 7 na sessão Rio de Janeiro, conheça o histórico de Oester da novela Fina Estampa Na sessão Ataque, Mengão 51 pontos e colado no líder Flamengo vence esse A por 1x0 com um gol de David e chega à terceira posição Botafogo, Flu e Vasco jogam hoje e Brasileiro pode ter nova liderança Detalhes entre as páginas 40 e 44 na sessão Ataque E mais, ainda na sessão Ataque Pan, natação, dá o primeiro ouro ao Brasil Detalhes entre as páginas 46 e 48 do dia Aliás, uma notícia nova aqui Que não está no jornal o dia Sobre o vôlei brasileiro Se vier amanhã, notícia, tudo bem Mas, acredito que não está não O Brasil derrotou, acabou de derrotar a República Dominicana por 3x7x1 É, no primeiro jogo da seleção feminina de vôlei É Na sessão de domingo, Rodrigo Faro Tenho 4 carros blindados e ando com segurança A apresentadora diz que proteção é contra a violência e não para abarrar fãs Ele revela quando descobriu estar rico Detalhes nas páginas 60 e 61 na coluna de Léo Dias Na nova coluna de O Dia Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão Estreia hoje E Ana Paula Padrão disse assim O Rio é tão sem frescura Que até eu e meu pritinho básico Somos bem-vindos Detalhes nas páginas 62 e 63 de O Dia Na revista, já é Hoje tem revista grátis Justin Bieber e Selina Para os astros, os dois não combinam Ainda na revista, já é Todos os amores de Galisteu Vítimas de abuso sexual processam a Bento XVI e 3 de seus subordinados A Corte Internacional Bento XVI e 3 de seus subordinados são acusados por crimes contra a humanidade diante da Corte Penal Internacional Como os vulgares criminosos sexuais que são Bento XVI e 3 de seus cúmplices na conspiração Para permitir, aprovar e proteger a pedofilia sacerdotal católica em nível mundial Foram formalmente acusados por crimes contra a humanidade diante da Corte Penal Internacional E a acusação enfatiza que a responsabilidade absoluta da pedofilia clerical católica É a do pontífice Vaticano Que logo será levado ao banquinho dos acusados Um grupo de vítimas de abusos sexuais cometidos por sacerdotes católicos pedófilos Acusou formalmente aos hierarcas da organização religiosa por crimes contra a humanidade Ao haver falhado, ao prevenir ou castigar aos sacerdotes católicos pedófilos Que são culpados pela violação e violência sexual Assim como que os acusados também participaram na sistemática e estendida prática De consentir os crimes sexuais do clero católico ao redor do mundo Perto XVI, o secretário do Estado do Vaticano, Tarcísio Bertone E os cardeais, Angelo Sodano e William Lavada Sempre conspiraram para proteger e esconder os padres pedófilos E de acordo com as declarações de Pam Spies, advogado do Centro pelos Direitos Constitucionais, CRR Eles têm sido o eixo central da negativa vaticana a cooperar com as agências legais Para investigar, processar e castigar os padres culpados por violar e atacar sexualmente Milhares de crianças em todo o mundo Bento XVI enfrenta acusações pelas violações e abusos sexuais de seus sacerdotes pedófilos Se não também pela forma em que o Vaticano aprofundou o dano E em muitos casos de forma irreparável O documento de acusação ingressado na Corte Internacional pela CRR contra o Papa Como líder da Igreja Católica Enfatiza que este é o responsável e absoluto pelo abuso sexual de crianças Por parte de sacerdotes e por ocultar estes abusos Também se argumenta que o Pontífice Católico e os demais hierarcas eclesiásticos Têm a responsabilidade superior e direta nos crimes dos que estão abaixo deles Na hierarquia da instituição em termos similares a cadeias de mando militares Bento XVI em nada se difere dos outros genocidas E seu nome é sinônimo dor, morte, corrupção e pedofilia Que seja julgado criminalmente já não é um sonho Se não que realidade E agora as notícias do site Ovo Chico Ex-Mis Universo, Jimena Navarrete pode estrear como atriz Só que Jimena é com X, tá vendo? Em português se diria Ximena Mas no espanhol mexicano é Jimena A mexicana quer fazer cinema em Hollywood Um mês após entregar a coroa de Miss Universo Para a Miss Angola Leila Lopes A mexicana Jimena Navarrete Assigura que além de ser apresentadora e modelo Não descarta a possibilidade de virar atriz Segundo afirmou a modelo de 23 anos Originais de Guadalajara Onde estão acontecendo os jogos pan-americanos Este ano Embora a atuação não seja uma de suas prioridades Se um dia contar com os conhecimentos necessários para isso Pode aparecer um cinema Jimena acaba de assinar um contrato com a prestigiosa A agência de modelos de Donald Trump E atualmente está promovendo um programa de televisão Onde mostrará as partes atraentes de vários estados da República Mexicana E acrescentou que além disso está em negociações Para apresentar um programa americano chamado Made in Mexico A partir do próximo ano E agora a última do Jornal André Marinho E a última do Jornal André Marinho Jornal cheio de notícias até o fim Em ritmo de gravação de novo clipe Lady Gaga aparece em estilo Viva Negra A cantora estava deixando o Hotel Mercer em Nova York Quando o tema visual e centro surge O nome não pode deixar de ser citado Lady Gaga Essa semana a cantora voltou a dar mostras O motivo pelo qual é sempre lembrada por conta de seus músicos estambólicos Na saída do Hotel Mercer em Nova York Ela aparece usando capa de chuva e um véu preto nada básico Algo meio no astral luto chique O visual macabro da cantora não deixou de agradecer aos seus fãs Que a abordaram para vídeo autógrafos e diálogos Atualmente a cantora se dedica a relação ao seu novo clipe Marry the Night Tudo a ver com seu novo visual No clipe Gaga vai retratar sua relação com Nova York E cidade onde nasceu Sabe-se que entre as localidades Ou entre as locações escolhidas Estão lugares como a Posta do Globo, a Times Square O Culture Snug Harbor E a escola onde a cantora estudou Sobre o novo trabalho Gaga deu algumas pistas de que o trabalho vem sendo puxado Ela postou em seu Twitter Acho que não sei durante 12 horas Ainda sobre o trabalho Em entrevista em VNews A administradora do centro cultural em Nova York afirmou Tanto ela como a equipe são ótimos Para trabalhar Esperávamos muito drama E a verdade é que ela é provavelmente a pessoa mais terra que conhecemos Deve ser mais terra né Foi amigável e prestativa O clipe de Marry the Night Será lançado a 21 de novembro Fui A odcina de Marry the Night O clipe de Marry the Night Alistair Alemão Nosso gün vous오 My vision Deve ser mais terra Deve ser mais terra Alistair normally As in Alistair 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 O Alistair Alistair Obrigado.